Uma preocupação agora desse período de quarentena é com o aumento no número de intoxicações por produtos de limpeza. Alguns dados da Anvisa mostraram que entre janeiro e abril desse ano, o número de adultos que se intoxicaram por produtos de limpeza aumentou em 23% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre as crianças, o aumento foi de 6%. O Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Campinas, o Ciatox, da Unicamp, também registrou um aumento e foi um aumento de 31% no número de casos. Entre os menores de 15 anos, esse aumento foi de 13%. Já entre os adultos, o aumento foi de 70%. Eu conversei sobre esses dados com o professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp, José Luiz da Costa, que é coordenador do Ciatox. Ele explicou que pode estar causando esse aumento no número de casos, tanto em adultos quanto em crianças. Nas crianças, muito provavelmente, isso está relacionado com a criança estar mais tempo em casa e ficar mais desassistida em algum momento ali dentro de casa. Entre os adultos, também teve um aumento no número de atendimentos com intoxicações, com exposições tóxicas acidentais, principalmente em adultos maiores de 60 anos. Esses são dados nossos aqui do Ciatox de Campinas. Um outro dado importante é, dentro desse grupo de adultos, adultos aqui para a gente são os maiores de 15 anos, também houve um aumento de 44%, se eu considerar o período equivalente ao ano passado, tentativas de suicídio usando os produtos domicianitários. Quer ver uma situação que era acidental, quando a pessoa vai lá, vai fazer a limpeza da casa, acaba misturando água sanitária e um ácido, e aí acaba liberando o cloro. Então, aquilo ela estava tentando limpar a casa, não era a intenção dela se expor, dela ou dele, sem nenhuma conotação de gênero aí, não era a intenção da pessoa se expor. Olha, esse risco de misturar produtos de limpeza e causar intoxicações é real e é muito comum. Para a gente ter uma ideia, uma moradora de Campinas que sofreu uma intoxicação e foi atendida pelo Ciatox, aceitou conversar com a gente sobre o caso dela. Ela preferiu não se identificar, mas me mandou um áudio contando um pouco da história dela. Confere só. Eu sempre ouvi na mídia, nos jornais, até pessoas mesmo, é perigoso, ainda lá é perigoso você ficar usando o puro, mas a gente pensa assim, é perigoso, mas não vai acontecer nada. E eu sempre tive o hábito de realmente pegar e fazer misturas. Aí eu peguei, teve um dia que eu estava em casa, e do lado assim, direito da pia, eu joguei Cândida e joguei vinagre de álcool. E na mesma hora, eu percebi uma reação química muito forte. Teve uma reação efervescente na mesma hora. E subiu um cheiro tóxico muito forte. E aí quando foi à noite, eu comecei uma tosse e uma sensação de falta de ar. E eu pensei, bom, eu não vou ao hospital, eu vou pesquisar na internet sobre os sintomas de uma possível alergia com contaminação de produtos de limpeza. E nas minhas pesquisas novamente na internet, eu descobri o que existe, que eu nem sabia o Ciatox, a Unicamp. Foi onde eu liguei, era 11h e quase meia-noite. Eu expliquei para a moça que eu estava sentindo, eu lembro que eu ainda falei para ela, deixei bem claro, não é sintoma de Covid, não estou com febre. Aí ela me orientou, tudo. Então eu descobri que a gente fazendo essas misturas que na nossa cabeça não tem problema, tem problema sim. Para reduzir o risco das intoxicações, o professor deu algumas dicas. A gente também recomenda muito que as pessoas evitem consumir, adquirir esses produtos que são preparados, que são vendidos sem nenhum controle. Porque primeiro que você não sabe a constituição química daquele produto, você não sabe se aquele desinfetante que está sendo vendido é efetivamente um desinfetante, a capacidade bactericida, desinfetante que aquele produto tem. Então, você não tem como garantir a eficácia daquele produto para o fim que ele está sendo destinado. Segundo, ele é vendido daquela forma que a gente vê nos anúncios, que a gente vê pela rua, que a gente vê com garrafas de pet coloridas, que para criança aquilo vai lembrar muito uma garrafa de refrigerante, uma garrafa de algum produto que ela gosta. E isso atrai a atenção dela. Evite essas alternativas caseiras, como tomar leite, induzir vômito. Isso não ajuda, isso às vezes até piora o quadro. Então, se tiver uma suspeita, entre em contato com o Ciatox para receber a conduta adequada para aquele tipo de exposição. Apesar do aumento registrado no número de casos em adultos ser maior, as crianças são as mais vulneráveis. Confira o que a professora Patrícia Moriel, também da FCF, comentou sobre esse assunto. O que acontece com essas crianças? A quantidade que essa criança ingere para o organismo dela é menor, o metabolismo dela é menor. Então, a quantidade que um adulto teria exposição para a criança, essa exposição, vamos colocar, praticamente vai ter um resultado dobrado. Porque a concentração no sangue dessa criança vai acabar sendo mais prejudicial do que para o adulto. E o produto de limpeza, a maioria deles tem uma cor muito chamativa. Então, você vê produtos verde e limão, rosinha, amarelo. Então, para a criança associar isso com um refrigerante, com um doce, que tem essas cores vibrantes, é muito fácil. Ela é curiosa. Então, opa, olha, eu queria um doce. Eu vi lá um frasco rosa. Isso deve ser doce porque ele é rosa. E a gente associa, as crianças associam. Doce tem as cores vibrantes, né? Olha, esses dados da Anvisa e do Ceatox são em relação apenas a intoxicações que acontecem com produtos de limpeza. Mas, no caso das crianças, uma coisa que preocupa muito são os medicamentos. Muitas vezes, eles acabam ficando mais acessíveis para as crianças e a relação que elas têm com os remédios, às vezes, não é a mais adequada. Então, o que a gente recomenda, inclusive, é para os pais, né? E quando for dar um medicamento para a criança, a gente usa e fala assim, olha, vamos tomar, não é ruim não, é gostoso, é docinho. E sugava a criança, olha, aquilo ali é docinho. Então, se eu tiver um doce, eu vou lá e vou pegar aquele docinho. O ideal é que converse com essa criança, eles são inteligentes, são extremamente inteligentes, entendem as coisas. Que falem, olha, isso é um remédio, né? Porque você está doente. Se você não estiver doente, se você tomar, isso pode levar você a ficar doente. Então, esclarecer para eles o que é o medicamento, o que eles estão tomando. Então, isso foi o trabalho que a gente fez aí com os alunos de graduação. Porque é uma crítica que eu tenho às escolas, né? De ensino fundamental, infantil. Porque esse assunto não é elevado, né, para essas crianças. E está no dia a dia nosso e de todas as casas. O Ciotox da Unicamp existe há 38 anos. Ele é sediado na Faculdade de Ciências Médicas e conta com o apoio de profissionais das Faculdades de Ciências Farmacêuticas e de Enfermagem. O atendimento para dúvidas e orientações ocorre 24 horas por dia e pode ser feito pelo telefone 19-3521-7555. Fique ligado nos canais de comunicação da Unicamp para novas informações.